E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E de antemão galera, se você gostar de livro e você gosta de livros, gosta muito de livros Então deixa o like aqui, se inscreve no canal que aqui tem conteúdo de tudo, 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 de tudo E de livro, filme, conto, falo um pouco dos livros que eu quero ler, dos livros que eu tô lendo E que eu li, séries e tudo mais, e falo conteúdos diversos Hoje galera, eu vim falar só pra vocês sobre esse livro aqui Que é só um comentário que eu tô lendo sobre ele E ele é muito, de antemão já gostei, ele é um livro religioso, tá? O nome dele é Ovos de Serpentes Esse livro faz você refletir muito sobre a vida Tem provérbios da Bíblia, salmos, provérbios, um pouco da questão religiosa Eu sou mente aberta, então eu leio sobre tudo É, ficção, religioso, é, tudo Por isso que eu tô lendo esse daqui religioso Então esse daqui eu tô na metade Já É porque se eu fosse ler eu já tinha lido isso aqui Só que eu rolo, deixo lá na mochila Leio bem pouco, tô lendo bem pouco E que agora tem semana de trabalho Depois de amanhã eu tenho trabalho e tudo mais, escola Então é muito correria E mais esse tempo que tava Não tava acontecendo nada Eu não fiz nada, não li, não fiz nada Então só, nada, fiz nada mesmo Então é só um vídeo rápido falando sobre Esse livro aqui que eu tô lendo Que é Ovos de Serpentes E eu recomendo E é isso aí Aqui essa cabeça, daqui é a parte de trás dele E Ovos de Serpentes Fechou?